Fala galera, beleza? Taf na área, tamo junto novamente, seja muito bem-vindo ao canal do Tafinho. Galera, como eu falei no vídeo anterior, hoje o Tafinho não está muito bem, por isso eu não estou com webcam. Mas não poderia deixar de trazer vídeo pra vocês, né? Tô aqui com o Mano Machini. Mano, um salve. Galera, seguinte, há uns tempos atrás eu fiz um vídeo que era, tipo assim, descendo a serra ali, é uma mini serra sem gasolina, galera. Se vocês prestarem atenção aqui, ó, tá aqui, ó, sem gasolina nenhuma. Nós tiramos a gasolina do carro e nessa serra que a gente faz aqui, tem um posto, eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, daqui. Eita, que deu uma travada, voltou. Tá vendo? Lá, ó, tá vendo lá? Ali, ó, bem lá. Tá vendo onde estava? Eu acho que deve estar, não sei se, quer ver? Eu vou mostrar pra vocês, ó, nessa direção aqui, ó, tá vendo? A gente vai descer toda a serra e aqui, galera, aqui tem esse posto de gasolina, tá vendo? Esse aqui é o posto de gasolina. A textura tá meio bugada, não liga não, mas aqui são as bombas de gasolina, beleza? Então, qual que é o intuito do vídeo hoje? A gente vai descer a serra, tal, lembrando que tem um checkpoint no meio da serra, pelo fato do carro tá sem gasolina, ele não vai pegar a subidinha, então ele não vai fazer a subida. E é por aqui, aqui, ó, essa aqui, tá vendo? Isso aqui é uma subida, então ele não vai conseguir fazer. Então a gente começa o segundo, o primeiro checkpoint, o objetivo é chegar aqui e depois a gente desce até o posto de gasolina. E o legal disso aqui, galera, é que a gente vai ter que ir, aí a gente abastece o carro e volta, beleza? Demorei um pouquinho pra fazer essa intro, mas eu precisava explicar pra vocês para os próximos vídeos. E, se vocês gostarem, a gente traz em outros mapas. Ai, eu tô poucas, mano, eu tô poucas. Jacaré! Suícense. Jacaré, japonês. Eita, vai! Não foi! Sério? O cara nem anda, cara, vai! Foi, agora foi! Não, não, não! Não, mas vale usar o freio de mão, o que que vale, o que que vale? Não, vale usar o freio de mão, é a mesma coisa, só... Ah, acabei apertando o freio normal também. Não, é, tipo assim, vai, pode usar o freio, não tem problema, não. É, eu acho que nesse aqui já aqui... É, esse aqui pode... Esse aqui, galera, vai poder usar o freio, por quê? Porque a gente vai precisar do carro o mais inteiro possível pra fazer a volta, beleza? É, eu quero ver conseguir voltar, Renan. Ó lá. Pode usar o freio normal mesmo, vambora. Vambora. Vambora, vambora, vambora. É, se eu conseguir fazer pelo menos a curva aqui, que eu acho que o motor já era. Como assim o motor já era? Você tá com o motor ligado? Tá desligado, tá vermelho o motor. Beleza, mano. O carro tá tão ruim já que o motor já era, como assim? Meu Deus, o carro, o motor tá até enferrujado com o motor do cara aí, galera, você é louco. Como assim? Mano, na moral, eu acho, eu acho... Ah, eu acho que tá no vermelho porque tá sem gasosos, pode ser mesmo. É, eu acho que esses carros não vai subir, mano. Não vai, olha essas subidas aqui. É, embaçado, cara. Usar o freio normal é uma maravilha do que o freio de mão. Ah, é, não. É outra pegada. Outros 500 pra descer essa serra. Não, dá pra... Galera, se vocês não assistiram nossos vídeos ainda descendo essa serra aqui só com o freio de mão, dá uma passada nos nossos canais aí que vocês vão ver que é difícil, cara. É. Porque é congelada, né, né, Martini? É congelada a pista aqui, né? É congelada lá embaixo só que tem um pedacinho que é de terra. Olha lá. Olha o checkpoint aí, ó. Beleza. Cheguei. Vamos lá. Cadê? Aí. Checkpoint. Beleza. Tu ressalou lá na frente, hein? Beleza. Calma aí. Vou puxar o carro pra cá. Beleza. É, jacaré... 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 Jacaré australianês. Vambora. Vai lá. Meu Deus, esse jacaré tá em todas. Vambora. Vambora. Vai, galera. É braninho. Tem que tomar cuidado. É uma freada brava ali aqui. É... Vai, 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 vai. Estrada de terra. É agora... Quebra aí? É agora... Galera, agora é a parte importante, galera. Agora começa a ficar... Não, o carro tá quase parando aqui. Tá quase parando, cara. Tá quase parando. 19, KM, 16... Aí. Embalou. 27... Meu Deus, que cê é louco. Bora, bora, bora. Eu vou bater no... Acabar batendo no carro aí, ó. Pode passar. Eu não tô freando, não. Eu tô bem pelo cantinho. Calma, calma. Calma, Gervâncio. Opa. Nossa, eu vi desderrapa. Opa. Nossa, cara. Ainda consigo segurar o carro. Vai, vai, vai. Ó, tem mais uma descidona aqui agora. Eu acho que ele é pra ser o próximo checkpoint, mas acho que nem vai precisar. Não, é ali na frente. É ali na frente. É ali na frente. O próximo checkpoint é aqui. Nossa. Valeu, cara. É... É... Tô descapotando pelo menos. Ah, eu não vou. Eu tô indo. Nossa, eu tenho o quadrado na maçada. Ah, mano. Eu tô indo. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo puxar. Eu tô indo. Vai, pode ir. É, se eu não ficar travado aqui. Já quase que deu ruim. Tenta descapotar o carro e capotar ele de novo, beleza, cara? Valeu, qual que é a necessidade disso? Beleza. Pera aí. Caramba, cara. Falar aí. Falar aí que tu vai quebrar. Eu tenho que puxar o carro pra lá. Vamos lá, eu cheguei na porta de asfalto aqui. Vai indo, vai indo. Você tá ganhando o desafio. É esse o desafio. Não, mas é que eu bati no teu carro ali também, né, mano? Não, mas é poucas, mano. É aí, ó. Derrapou ali. Voltou a andar, eu solto. Não posso... Ele só... Eu só posso mexer no carro, galera. Pra botar ele pra andar de novo. Ó lá, o carro tá todo quebrado. Vamos ver se com gasolina ele vai ligar. O meu tá com o motor vermelho ali. O meu motor também tá vermelho. Eu acho que... Eu acho que quebrou o motor ali. Meu amigo. Será? Não sei porque... Ele já fica... Quando restaurou no checkpoint, já ficou vermelho. Caramba, galera. Será que eu vou conseguir... Tu só não passa direto, né, aqui. Porque tem uma vez que tu passou direto aqui. Ó. Bora. Bora. Ah, beleza, cara. Tu capotou. Vai. Ah, vou ter que te puxar de novo, carrinho. Ah, vou passar pela grama aqui. Ah, galera. Eu tô perdendo esse desafio, galera. Vamos ver, ó. Ele ainda tem que voltar. Ainda tem que voltar. Tem uma chance, hein, galera. Ih, eu tô abastecendo. Vai abastecendo aí. O cara já chegou lá, galera. Ligou. Vem embora. Ligou? Ligou. Eu só abasteci e eu tô indo embora. Meu Deus do céu, galera. Eu tô descendo aqui ainda. Nossa. Deu uma travada monstra. Não pode arrumar o carro, hein. Ah, nem arrumei. Eu só abasteci ali. É, eu acho que passa o bis aqui, hein. Será que vai? É, eu tô subindo aqui. Vamos lá, galera. Vai, 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 vai. Eu tô descendo ainda, meu amigo. Onde é que você tá? Eu tô aqui, ó. Vai lá, passa. Beleza, mano. Ah, galera, esse desafio aqui, ó. Ah, não. Meu carro parou aqui, beleza, cara? Parou? Já vamos puxar de novo. Vai, carrinho. Tô indo. Beleza. Caramba, não é possível, galera. Será que eu vou conseguir? Eu peguei um carro muito ruim, mano. Só não passa direto ali, né? Não, não vou passar, não. Vou fazer certinho, mano. Nossa. Capota aí, mano. Capota aí. Não, capaz. Só não pode arrumar o carro. Esse... Não, o problema é que tu vai ver quando tu estiver subindo aqui na parte da terra. Tu pode descapotar ele. Tu pode descapotar ele pra deixar ele na pista. Mas tu não pode arrumar ele. Beleza? Beleza. Não arrumei, não. Só a única coisa que eu fiz só foi adicionar combustível. Vai, carrinho. Não chega na bomba, cara. Eu fui pela grama ali. Quase que tu não chegou. É, então. O meu não tá chegando. 6 km. Vai. Vai, carro. Calma. Calma. Calma, carro. Não. Vai. Nossa, tá ligado aquela parte do segundo checkpoint? Sofreu aqui. Quase parou. Meu Deus, cheguei. Quase parou. Vamos lá, galera. Colocar a gasolina no carro. Vamos lá. Beleza, galera. Tamo de volta. Vambora. Vambora. Esse cilindro aqui tá monstro. Bora, galera. Mas eu não sei por que. Meu carro arrumou sozinho agora. Não, mas eu só coloquei a gasolina e apertei pra aplicar. É, o que eu fiz também, hein. Ah, então provavelmente é o jogo, então isso. Vai ter o que fazer, então. É o jogo mesmo. Nossa, nossa. Calma. Ah, falaram aí que o cara já chegou. Chegou? Tô brincando. Eu só digo uma coisa. Acelera naquela parte do checkpoint. Porque senão tu não vai conseguir subir. Porque ali sofreu ali pra subir. Tem que entender que o meu carro já tá todo torto, beleza? Só se o motor do teu carro for um motor bom. Porque esse aqui quase sofreu ali. Quase que voltou. Tô de primeirinha, cara. Tu subiu de primeirinha? Subi de primeirinha ali, a maior parte do tempo. Calma. Cheguei na... Não, cara. Calma. Por que que o meu motor tá desligando, cara? Porque tu pegou... O cara pegou um carro aí pra acabar. Tenta entender. Ah. Que meu... Que o motor fugiu. Meu Deus, cara. A roda não tá virando, cara. Eu já tô quase chegando, já. Calma, carrinho. Vai. Olha a rampa ali, ó. Vai. Desce. Só acelera naquela parte do checkpoint, senão tu não sobe isso ali. Calma. Aqui sofreu mesmo ali. Quase que não foi. Calma. Aí, finalmente engatou até a segundinha aqui pra cima. Não acredito, galera. Nossa. Ah, tem... Ô, é perigoso lá pra cima na subida, hein. Porque ele derrapa. Bora. Tá subindo, tá subindo aqui. Vamos, vamos, vamos. Cheguei, Belê. Caramba, cara. Cheguei. Vamos ver... Vamos acompanhar o cara lá. Pera aí. Calma. Ó, até desvirei o carro aqui, já. Ah, o teu carro tem turbo. Isso aí vai. Vai nada, filho. Ah, o teu tem turbo. O meu... O meu nem turbo. Ah, tu já passou da subida lá. Tem que entender que a roda não tá virando direito, cara, beleza? Eu tô vendo isso. Mas tu passou do checkpoint já, né? Da subida. Já. É, não. Não. Da primeira... Da primeira... É, agora tô indo pro... Pro que seria o primeiro. Passei do segundo. Nossa. É, eu tô vendo a dificuldade dessa roda aí pra virar. Nossa, ele não vira, cara. Que adianta ter força, o carro não vira. Ó, a roda torta. Tá subindo fácil. Se eu e tu tivesse começado a subir junto ali... Ó lá, ó lá, roda, roda, roda. Porque teu carro é mais forte. Desvira, desgraça. Aí, ó. Aí, ó, foi, ó. Meu Deus, cara. Que carro ruim. Esse carro é... Meu Deus, cara. Vai lá, vai lá. Tá quase chegando. Quase chegando. Vamos lá. Eita. Ó, o primeiro checkpoint aí, ó. Meu Deus, cara. Nossa, o que que é isso? Nossa, cara. O que que é isso? Meu Deus, cara. Esse carro é muito ruim, cara. O que que é isso? Que carro ruim. O que que é isso? Calma. Daí que eu quase caí lá em cima, lá. Calma. Ali no... Esse vídeo já tá chegando no final, ó. Vai começar a ver aquela descida... Aquela descidona ali, já. Meu amigo. Galera, isso aqui é animal. Porque se pegar um carro bom... É a primeira vez que a gente faz também, né? Acelera e suí. Tô tentando, cara. Tá ligado. Vai acabar caindo no brejo, amigo. Ô, para. Vai me secar logo agora. Opa. Quebra aí, ó. Nossa. O que que é isso? Quase. Meu Deus, cara. Quase. Beleza. Não. Não. Beleza, cara. Beleza, cara. Eu não acredito nisso. Digamos aí que tá valendo, né? Já tá dentro desse túnel aqui, já. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Nossa, o que que é? Ó a roda. Ó a roda. Não dá. Olha isso. Desvira. Que isso? Uma roda tá pra um lado e a outra tá pra outro. A roda tá atrás. Beleza. Ó lá, galera. A roda tá atrás. Meu Deus. Ah, mano. Aí. Aí. É tudo diferente. As cores. É tudo diferente. Aí. Acelera aí. Acelera aí. Vai lá. Acelera aí. Tô tentando, cara. Olha isso, galera. O carro do cara tem 300 cores. Aí, ó. É. Quase isso aí. Galera, é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado. Eu tava dormindo, mas vou acordar. Falou. Valeu. Ah, não. Gala. E aí. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho